Boa tarde a todos, vamos começar mais um live do Sebrae São Paulo, nessa série especial que estamos fazendo desde a semana passada, seu negócio em tempos de coronavírus. Hoje o nosso sub-tema é indústria, mas mesmo assim, se você não tem uma pequena indústria, assista nosso live que vocês vão conseguir pegar algumas dicas que servem para qualquer segmento, tá? Então fiquem conosco, a gente vai conversar aí por mais ou menos uns 30, 40 minutos, então aproveitem e mandem suas perguntas, tá? Nós estamos hoje com três consultores para ajudá-los, eu vou apresentá-los agora, aí cada um vai contar um pouquinho a experiência deles aqui no Sebrae, então fiquem atentos e mandem suas perguntas, podem direcionar para qualquer um deles, tá? O primeiro é o Marcelo Sarro, eu vou pedir para ele se apresentar. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Sebrae São Paulo, e atualmente eu sou o gestor do programa estadual do Sebrae Tech. Excelente, obrigado Marcelo. E onde está conosco também? Boa tarde, Carlos. Opa, boa tarde, Rogério, boa tarde pessoal. Tendo auxiliá-los aí. Excelente. E além do Marcelo e do Carlos, nós não temos a imagem aqui, mas o Bernardo Inharra, ele está conosco nos comentários, tá? Então vocês vão mandando suas perguntas, tanto eu vou pegar algumas perguntas e repassar para o Marcelo e para o Carlos, como o Bernardo também vai auxiliar respondendo direto a vocês, tá? Então fiquem atentos, podem fazer suas perguntas. Aproveitando o momento, antes da gente começar o live, eu queria fazer alguns reforços aqui de comunicação para vocês. Primeiro, como estamos fazendo esse live de home office, pode acontecer que a ferramenta às vezes estrave um pouquinho, a minha voz, a do Marcelo, a do Carlos. Fiquem tranquilos, tá? Porque a ferramenta vai se ajustando aos poucos e vocês não vão perder conteúdo algum. Caso um de nós saiamos do live em algum momento, não se assustem, nós vamos voltar, o conteúdo segue, tá? E o Marcelo, Marcelo, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Bacana. Antes da gente começar, Marcelo, pessoal, queria lembrar para vocês, o nosso atendimento remoto continua normalmente. Então, agendem suas consultorias conosco, tá? São gratuitas. Liguem no 0800 570 0800, que é o nosso telefone. Também no Brasil inteiro, fiquem à vontade e podem ligar. Vocês que estão em casa, precisam se capacitar, entrem no nosso EAD, nosso site de educação à distância. Então, ead.sebraesp.com.br. De novo, ead.sebraesp.com.br. Para a gente começar, eu vou pedir primeiro para o Carlos. Carlos, essa questão é muito delicada, né? A questão que nós estamos vivendo hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre linhas de crédito para os microempreendedores, para os pequenos empresários da indústria e também sobre se é o momento ou não da gente renegociar dívidas. Opa, obrigado, meu caro. Olha, pessoal, é um momento muito delicado, né? O país inteiro está passando por uma situação igual a nós. Então, o que é recomendável? Com muita paciência, negociar tudo o que é possível. Para que a gente possa sobreviver a esse período, quanto mais você criar liquidez na empresa no curto prazo, a chance de a gente passar com menos turbulência é melhor. O que é criar liquidez? É renegociar, não tenha medo. Se o não nós já temos, vamos atrás do sim. Então, renegocie com os parceiros, as instituições financeiras, com os fornecedores, renegocie com os próprios clientes, né? Renegocie alongando o prazo, ganhando uma carência durante esse período de estabilização. Existem, e vocês estão acompanhando pelos jornais aí, vira e mexe, eles divulgam novas informações, algumas linhas de crédito estão sendo liberadas pelo governo federal e pelo governo estadual. Então, fique antenado nisso, seja através do Banco do Povo, para a microempreendedora e para a microempresa, seja através dos sites, dos órgãos de fomento do Estado, a Desenvolve SP, seja através dos recursos que o governo federal está liderando. São condições bastante interessantes, com carência e juros subsidiados, para que a gente possa sustentar esse período que nós estamos passando. É importante também avaliarmos esse alongamento junto aos principais gastos que nós temos. Alguns vocês já devem estar tomando conta, com referência à mão de obra, à trabalhista. Agora, com o espaço físico, renegocie o seu espaço físico, renegocie com seus fornecedores, a dor é de todos. Essas linhas de crédito, o Sebrae está disponibilizando os contatos, e o Rogério pode até nos auxiliar, junto ao Banco do Povo e junto a Desenvolve SP. Mas é importante, nesse momento, você renegociar o máximo possível em termos de carência, em termos de custo na operação. Tente alongar. Não se esqueça que a gente faz parte de uma cadeia produtiva. Seja na ponta final ou na ponta inicial. E todos estamos passando por essas dificuldades. Excelente, Carlos. Eu queria relembrar, eu estou vendo alguns comentários aqui, gente. Às vezes vocês vão ver a minha telinha aqui, que eu estou com a cabeça baixa, porque eu estou olhando aqui os comentários de vocês. E eu vejo muitas perguntas sobre o MEI. Nós tivemos ontem um live nesse mesmo horário sobre MEI. Após acabar esse live aqui, entrem no Facebook do Sebrae, vão na aba vídeos, que vocês vão ver, não só o live de ontem sobre MEI, que teve 40 minutos, 45 minutos de muitas respostas para vocês, como também lives de outros temas. Tivemos alimentação, tivemos meios de hospedagem, muita coisa interessante que vai ajudar cada um de vocês. Então, entrem na aba vídeos no Facebook do Sebrae, assim que acabar esse live aqui, e assistam o live de ontem, especificamente, que foi sobre MEI, tá? Para quem tem essas dúvidas de MEI. Marcelo, eu queria agora conversar um pouquinho com você, porque no estado de São Paulo existem mais de 300 mil negócios caracterizados como pequenas indústrias, no nosso setor industrial. Isso representa mais ou menos 12% do potencial de pequenos negócios no estado. Ok. Quais são as principais empresas que se caracterizam como pequenos negócios na indústria? É para a gente contextualizar esse momento, por favor. Rogério, as principais empresas que nós temos hoje, principalmente aqui dentro do estado de São Paulo, são empresas de confecção, são empresas do setor, do segmento metal mecânico, padarias também, porque quando ela fabrica os pães, os doces, ela é considerada também uma indústria. temos indústria da construção civil, também é um segmento, dentre outros aí, esses são os principais. Agora que eu me lembrei aqui que o Marcelo pediu, Marcelo não, perdão, o Carlos pediu uma ajuda minha quando ele citou Desenvolve São Paulo e Banco do Povo. Eu vou pedir para o Bernardo, ele está aqui nos comentários, colocar o link para vocês, que estão assistindo. O Bernardo, eu vou pedir essa gentileza e coloco para vocês nos comentários os links, um pouco de orientação a crédito como o Carlos explicou para a gente agora. Marcelo, voltando um pouquinho ao nosso papo, o período está turbulento, a gente sabe disso, muitos empresários estão com menos colaboradores nas suas equipes ou às vezes com meia equipe. Como as empresas podem fazer nesse momento para aproveitar da melhor forma possível? Então, nesse momento que a gente tem uma redução drástica da produção nas empresas, algumas empresas pertencem à cadeia de fornecimento de médias ou grandes empresas, mas a maioria não pertence a essa cadeia, então, a tendência é ter uma queda brusca de produção. É um momento que os empresários têm que aproveitar e praticar as ferramentas, principalmente a ferramenta de Ishikawa que nos remete a seis tópicos importantes. O que seria isso? Seria analisar, por exemplo, o método de trabalho da empresa, rever processos, otimizar os seus processos, analisar possíveis gargalos, mudanças simples de layout. Outro ponto importante também seria tratar dos materiais da empresa, porque quando a produção está em alta, o empresário não tem tempo de olhar o seu estoque. Muitas vezes ele tem produtos ali no seu estoque que ficam dois, três anos ali parados e ele não tem giro. Então, é o momento dele fazer um trabalho no estoque, fazer um inventário, se possível, aproveitar um colaborador que ele não vai dispensar e rever esse seu estoque, analisar aquilo que ele não está utilizando para uma futura venda ou troca com outro empresário. Isso é um momento muito importante para se trocar material. Então, todos estão com o caixa curto, apertado, então, vamos buscar fazer trocas. Outro ponto importante também, seguindo os conceitos, dar atenção para as máquinas, então, fazer pequenas manutenções, troca de lubrificantes, limpezas nas máquinas, a parte também de medição. Muitas empresas trabalham com equipamentos de medição que exigem calibração, então, verificar essas datas de calibração dos equipamentos, se possível anteceder essas calibrações, cuidar também do ambiente fabril, que nós chamamos de meio ambiente. Como? Aplicando uma ferramenta muito difundida no sistema japonês, que é o 5S, ou seja, você vai segregar materiais, equipamentos que você não utiliza há muito tempo e está ali tumultuando o ambiente, você segrega em um espaço, deixa ele segregado por um período de 30 dias, 60 dias, se você não utilizar, você se desfaz, vende esse material para poder limpar realmente o local onde executam as atividades. Também é um momento que pode ser aproveitado para pequenas manutenções, por exemplo, troca de lâmpadas, revisão da fiação elétrica para economizar energia, troca de telhas quebradas, então, pinturas, algum tipo de pintura. Por que tudo isso? se o empresário conseguir se atentar a esses pontos, quando essa crise passar, daqui dois, três meses, a demanda vai voltar e ele vai estar muito mais bem preparado do que outras empresas. Então, é importante aproveitar esse momento para aplicar esses conceitos aí que não exigem investimento. Legal, muito bom, Marcelo. Eu queria reiterar mais alguns recados para vocês. vejo muitos comentários aqui solicitando ajuda em cases muito específicos. Hoje, nós estamos focando aqui na indústria, então, vai ficar um pouco difícil a gente mudar um pouco para falar de e-mail, para falar de outras áreas. Então, de novo, nós temos alguns lives que já fizemos, então, o de e-mail, por exemplo, foi ontem. Fiquem à vontade para analisar, baixar esse conteúdo o quanto vocês quiserem. Façam suas perguntas se você hoje tem uma pequena indústria, um pequeno negócio. por exemplo, nós estamos na época de Páscoa, onde as pessoas deveriam agora, estariam, produzindo seus chocolates, por exemplo. Não deixa de ser uma pequena indústria, não é, Marcelo? Sim, exatamente. Então, a gente precisa e gostaríamos de orientar vocês. Então, caso vocês tenham perguntas, até vou pedir para o Marcelo falar um pouquinho sobre essa situação específica de Páscoa daqui a pouquinho, mas mandem suas perguntas, tá? Caso vocês precisem de ajuda urgente, liguem para o Sebrae, ligação gratuita, 0800-570-0800. Procurem nossa ajuda, nosso atendimento, toda a nossa equipe de consultores e analistas estão disponíveis para vocês, com consultorias online, então fiquem à vontade, tá? Outra coisa, capacitação, temos mais de 100 cursos EAD gratuitos para vocês, então entrem ead.sebraesp.com.br, tá? O que mais? É mais um recado, aí nos comentários do Facebook, lá em cima, tem um link com uma cartilha para vocês fazerem o download, tem diversas dicas e orientações para vocês, focadas no ambiente da pequena indústria, então entrem, façam o download e aproveitem, também o download é gratuito, tá bom? Antes de eu passar a bola para o Marcelo mais uma vez, do Carlos. Carlos, eu queria agradecer a sua presença, tá, Carlos? Eu sei que a sua conexão talvez esteja falhando um pouquinho, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, a gente vai seguir o live com o Marcelo e qualquer coisa, se a gente tiver alguma dúvida específica de finanças, principalmente, pessoal, mandem suas perguntas, o Carlos ajuda a gente aqui nos comentários, tá bom? Obrigado, Carlos. Ok, obrigado, um abraço a todos, a todos aí. Marcelo, falando um pouquinho sobre finanças, sobre finanças não, perdão, sobre Páscoa, quais as dicas, quais as orientações que o Sebrae pode passar para as pessoas que agora estão confusas, né, com a sua produção? Esse período de Páscoa é uma grande possibilidade para as pequenas empresas, principalmente, empresas que operam até no próprio lar, né, dentro de casa, com um fogão simples ou um fogão industrial, equipamentos simples, o importante, nesse momento, é trabalhar com o planejamento, então, assim, muitas empresas já têm aquela carteira anual, todo ano já tem uma clientela definida, ela já tem lá um número de telefone, ligar para esses clientes, confirmar os pedidos, e, principalmente, para poder executar um planejamento e não perder venda. Pode acontecer de ter um excesso de pedidos porque outras empresas não estão atendendo, no caso. Se você tiver excesso de pedido, você consegue fazer parcerias, então, assim, passar a receita para um empresário conhecido, falar, olha, me ajuda, eu divido os lucros com você, o momento é de parceria e não de enxergar o outro como um concorrente. Então, se você tiver um excesso de pedido e não der conta, você pode buscar parcerias com empresas similares para poder atender o público. Então, o principal é se planejar, levantar a demanda, as encomendas, para poder fazer a compra dos insumos, não deixar tudo para a última hora e poder se organizar para atender essa clientela. Excelente. Marcelo, eu vejo uma pergunta aqui da Valéria, por exemplo, ela fala assim, tinha acabado de alugar o prédio, entraria dia 1º de abril para organizar e abrir uma loja de roupas em maio. O que eu posso fazer nesse momento? Você tem alguma orientação para passar para ela? Se ela alugou a loja, se ela está com a loja, dela tentar utilizar ferramenta da internet. Então, por quê? Porque o público para a loja dela vai cair, até mesmo a loja dela está proibida de abrir, de funcionar por causa da pandemia. Então, ela pegar, por exemplo, utilizar o espaço, se ela tem o espaço, expor os produtos de uma maneira organizada e tirar fotos e mandar pela internet ou criar um, se ela tem um blog, se ela tem um site ou até mesmo pelo WhatsApp, ela mandar as fotos dos seus produtos para os clientes, isso ela pode fazer. É um custo baixíssimo, ela encaminha para o cliente, já envia os preços, as condições de pagamento para ela poder fazer o produto dela, a imagem do produto dela chegar até o número de clientes o máximo possível. É uma das possibilidades se ela não tiver um site na internet. Legal, Marcelo. Tem mais algumas perguntas aqui, por exemplo, eu vou dar como exemplo a pergunta da Daniela que chegou agora, a Daniela Mencioni. Ela fala, quero abrir um ateliê, como eu faço? Para abertura de empresas, Daniela e demais amigos que estão assistindo, entre em contato conosco, 0800-570-0800. O Sebrae vai ajudar vocês, tanto com o telefone quanto com consultorias remotas. Vocês conseguem agendar essas consultorias também conosco. O Sebrae trabalha normalmente, estamos em esquema home office, como vocês, a maioria de vocês, acredito, mas vamos continuar trabalhando da melhor forma possível para auxiliá-los. Então, de novo, 0800-570-0800. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu pegar, da Ana Carolina. Ela fala, gostaria de saber, aí para você, Marcelo, gostaria de saber como ficam as indústrias de portas nesse momento, pois o mercado de construção civil também parou. Então, é aquilo que eu comentei agora há pouco. Se a indústria que ela trabalha, uma indústria de portas, se pertence a ela ou ela é funcionária, gerente, não importa, se pertence a uma cadeia de uma grande, média ou grande empresa, ela vai continuar produzindo, porque as médias e grandes empresas não estão parando totalmente. Agora, se ela está naquele hall de empresas que não estão inseridas na cadeia de uma média ou grande empresa, ou seja, ela produz direto para o consumidor final e ela vai ter um impacto grande, ela tem que utilizar esse tempo para fazer aquelas análises que eu comentei, do método de trabalho, o material, observar o seu estoque, mão de obra, se ela puder dar férias antecipadas ou usar parte da mão de obra para ajudar a reformular, analisar os seus estoques, meio ambiente, utilizar, mexer na estrutura da empresa, ou seja, fazendo um, aplicando um 5S, que seria a separação de materiais que não está sendo utilizado para futuramente poder desocupar espaço, liberar espaço ou vender esse material, aproveitar esse tempo que a empresa vai ter de baixa produtividade para fazer atividades que, normalmente, o empresário não tem tempo, em época normal, o que nós, do Sebrae, ouvimos mais do empresário? Ah, eu não tenho tempo de parar para mexer no meu estoque, eu não tenho tempo de parar até para fazer uma pintura na empresa, então, esse é o momento de organizar a casa, por quê? Porque daqui dois, três meses, a situação tende a voltar ao normal e aí, essa empresa vai estar mais bem preparada e não simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Está ok? Excelente, Marcelo. Excelente dicas. Eu tenho visto mais algumas pessoas aqui perguntando sobre a, sobre o e-mail e o live de ontem, tá? A Toinha Souza, por exemplo, acabou de fazer uma pergunta nesse sentido. Vou explicar mais uma vez aqui como que vocês acessam os vídeos gerais do Sebrae, inclusive, a live de ontem, tá? Então, assim que acabar esse live aqui, abram a página do Sebrae São Paulo no seu Facebook, tá? Do lado esquerdo da sua tela ou do seu celular, vocês vão ver um ícone chamado vídeos. Vocês cliquem em vídeos e ali já vai aparecer todos os vídeos do Sebrae São Paulo, inclusive em ordem, na primeira, na primeira linha, vão aparecer os vídeos mais recentes. Então, vocês vão ver, acredito que seja o primeiro, no máximo, o segundo vídeo da live de ontem, tá? Sobre e-mail especificamente, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, tem mais um monte de perguntas aqui, eu vou selecionar mais algumas, eu tô vendo que o Bernardo já tá até respondendo vocês aqui, obrigado o Bernardo pela ajuda. Tinha mais uma pergunta, enquanto eu vou selecionando aqui, mais um, de novo, eu queria reiterar com vocês o telefone do Sebrae, 0800-570-0800, liguem pra nós, vamos te ajudar. Se a gente não conseguir responder aqui no live, respondemos pro telefone e também nas consultorias remotas. Nossa capacitação à distância, nosso EAD, com 117 cursos pra vocês, gratuitos, com certificado, tá? Então, acessem ead.sebraesp.com.br. Além disso, aqui em cima, no chat da nossa live aqui, tem um link da nossa cartilha pra vocês baixarem com informações para as pequenas indústrias, tá? Então, fiquem à vontade, cliquem nesse link, façam o download gratuito. Marcelão, eu estou vendo um pouco aqui, você, algumas pessoas perguntando de algo que você falou no começo, em relação, principalmente ao material, ao estoque. Você pode relembrá-los? Sim, claro. O estoque, ele é um, uma área, um departamento, vamos chamar assim, uma área da empresa extremamente importante. Por quê? Porque, muitas vezes, o capital da empresa está depositado ali no estoque. então, tem que se tomar um cuidado muito grande com o estoque. E, normalmente, o empresário, ele, até mesmo por falta de tempo e em épocas normais, ele acaba que, negligenciando o estoque. Ou seja, ele não cuida da organização do estoque, ele não controla o estoque, é muito importante fazer o controle do giro do estoque. O que é o giro do estoque? que é o tempo que o material demora para sair. Então, você contabiliza da seguinte forma, o material foi guardado no estoque hoje, daqui 30 dias, ele sai. Então, ele tem um giro de 30 dias. Existem materiais que são guardados hoje e que o empresário, por algum motivo, ou cancelamento de pedido, ou mudança de produto, ele não usa mais aquele material e ele acaba esquecendo ele. E o que acontece muitas vezes, isso é muito natural, ele acaba guardando aquilo que não precisa, não tem mais espaço para guardar materiais novos que ele necessita, materiais que se giram muito rápido, e ele acaba tendo que buscar espaços e alugar lugares, isso é uma despesa desnecessária, alugar, fazer novas locações de espaço para guardar aquilo que ele não está utilizando. Então, é muito, estoque é fundamental, trabalhar, fazer inventário, ou seja, contar mesmo os itens que ele tem em estoque, controlar, classificar, se ele puder fazer uma classificação do estoque por famílias, por subgrupos, manter os produtos que ele mais, que a sua produção mais utiliza ao alcance mais fácil do funcionário, ou seja, não guardar o produto lá em cima, dificultando a retirada, ou seja, ele guarda o produto num local mais difícil acesso àquele produto que tem um giro longo, que demora para ser utilizado. Então, essas são as dicas fundamentais para toda empresa, inclusive, não somente indústrias, empresas de comércio também, uma loja de calçados que tem lá seu estoque de calçados, uma loja de roupas, vale para todas, todos os negócios que se utilizam de estoque. Tá ok? Legal. Excelente. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai encerrar o live, estamos chegando ao final, mas mandem suas perguntas que mesmo quando o live acabar, nós vamos seguir respondendo aqui para vocês nos comentários, eu vejo aqui algumas perguntas de explicações que o Carlos, que estava aqui conosco, já respondeu no começo da live, agora ele já saiu aqui, mas no comecinho ele explicou sobre empréstimos, sobre linhas de crédito e também sobre renegociação de dívidas. Então, assim que acabar o nosso live, coisa de segundos, ele já fica disponível no Facebook para vocês, então vocês cliquem e acessem para ver o comecinho da live que ele explica bastante sobre renegociação de dívidas e linhas de crédito. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Marcelo, que chegou do Leandro Prestes, ele fala assim, tem uma empresa de serviços na área de engenharia, trabalho diretamente com os clientes, obras e manutenção. Qual a melhor opção para manter os meus atendimentos, sendo que grande parte das empresas estão evitando receber pessoas de fora ou novos prestadores aí devido ao medo de contaminação? Então, nesse caso, a pergunta do Leandro, Leandro Prestes, Leandro, então, Leandro, o que acontece? Se a sua empresa de engenharia, ela tem, ela trabalha com um serviço que ela é, esse serviço, ele é, ele é uma instalação de um ar-condicionado, uma instalação elétrica, uma colocação de piso, você só vai poder, poder atuar se o seu cliente te der permissão. Então, aí, é uma negociação que não tem jeito, você vai depender da permissão do seu cliente para estar adentrando ao local da obra. Agora, se você trabalha com projetos, que é um setor de serviços também, você pode executar as atividades e utilizar, buscar utilizar a tecnologia. fazer reuniões por Skype, mandar documentos por meio de, por e-mail, não tem, assim, o projeto em si, a natureza da atividade, ela facilita ou ela dificulta o trabalho em momentos de crise. Se você trabalha com um projeto, mas precisa fazer uma medição na obra, existe uma técnica que pode ser muito bem utilizada, que é você pedir para o dono da empresa ou da obra fazer uma filmagem para você. Então, sem você ir até o local, você consegue receber a filmagem com a metragem que você consiga executar o trabalho remotamente. Então, existem essas técnicas que podem ser utilizadas. Agora, se você realmente tem que se deslocar com a sua equipe para a obra, aí não tem jeito. Infelizmente, é uma negociação e talvez você não consiga por causa até mesmo da quarentena. Excelente, Marcelo. Tem mais uma pergunta aqui do Robson Aurélio. Ele diz que tem uma autoelétrica e não sabe o que faz mais porque não chega serviço. Então, ele pergunta o que ele deve fazer. Eu acho que até você já comentou um pouquinho nessa relação dos empresários usarem a carteira de clientes e os relacionamentos que eles já têm. Exatamente. Nesse momento, a gente precisa expandir um pouco a criatividade. É igual o exemplo dos ovos de Páscoa. Se ele tem a carteira, ele liga para os seus clientes e fala olha, eu estou aqui, estou disponível e de repente ele cria um serviço de buscar o veículo. Então, ele busca o veículo, muitas vezes o veículo está funcionando, está em condições de trafegar, ele combina com o proprietário de buscar o veículo e trazer o veículo para a sua oficina porque o que acontece também é que muitos clientes estão com medo de sair de casa. Então, ele necessita do serviço, mas ele está com medo. Então, se ele tivesse um serviço de leva e traz também, facilitaria o trabalho dele. Excelente. Marcelo, tem mais uma pergunta aqui da Karina Rocha. Ela pergunta sobre as perspectivas futuras para o ramo de indústria de calçados. Ela pergunta se a gente tem alguma orientação específica para esse setor, alguma boa prática que ela pode fazer neste momento específico. Então, a boa prática na Karina para se fazer neste momento é o que eu comentei há pouco, não sei se ela está assistindo a live desde o início, mas é você trabalhar buscando melhorar os seus processos, analisar o seu processo, buscar onde estão os gargalos, fazer um estudo de movimentação, de layout, e, olha, eu tenho uma máquina em local tal, se eu aproximar essa máquina aqui, eu posso reduzir o deslocamento, com isso eu aumento a produtividade, eu posso fazer pequenas manutenções, então, máquinas que eu não faço limpeza ou trocas de óleo, mas tem manutenções simples que eu sempre deixo passar por causa da falta de tempo, então, esse é o momento de aproveitar essa parada, essa é uma parada forçada, uma parada obrigatória, para fazer essas manutenções, até mesmo pegando o gancho do Rogério, colocar os funcionários, mesmo em quarentena, aqueles que têm acesso à internet, claro, para fazer os cursos do SEBRAE, porque isso vai tornar os funcionários mais capacitados, então, quando se voltar desse período que a gente está passando aí, de dois, três meses forçado, você tem os funcionários treinados com temas importantes que o SEBRAE disponibiliza e outras empresas também, o SEBRAE está disponibilizando gratuitamente, então, é uma maneira também de você aproveitar o tempo mesmo dos funcionários que estão afastados. eu comentei aqui, Karina, também do estoque, então, toda empresa tem estoque, dar muita atenção para o estoque, o estoque é fundamental porque você tem capital investido no estoque, verificar se o seu estoque tem material que não é utilizado, separar esse material, tentar reduzir o estoque, melhorar os endereçamentos dos itens que você tem no estoque, ou seja, dar uma atenção para o estoque que ele merece porque em tempos de produção normal a gente sabe que o empresário não tem esse tempo de se dedicar ao estoque e à empresa como um todo. Excelente, Marcelo. Tem uma pergunta aqui da Elenir, a Elenir Lima, ela fala que essas dicas vão ficar disponíveis em algum lugar. Elenir, tanto aqui no nosso Facebook, assim que acabar o nosso live, inclusive a gente já está acabando, você clica em vídeos, entra na página do Sebrae São Paulo no Facebook, você clica em vídeos e vai acessar todos os vídeos que nós já fizemos, principalmente dessas últimas duas semanas, onde estamos fazendo lives diárias sobre esse tema de baixo do guarda-chuva, infelizmente, da pandemia de coronavírus. Nós estamos orientando vocês em todas as áreas, em quase todos os segmentos. Ontem, por exemplo, foi sobre e-mail. Eu vejo que tem muita gente perguntando aqui para mim, inclusive até agora sobre e-mail. A gente não vai conseguir responder a todos neste live de agora, mas tem respostas no live de ontem e a nossa equipe aqui também está orientando no chat, respondendo para vocês. Então, vocês conseguem sim. E no link aqui do chat... pessoal, a gente caiu aqui rapidinho, peço desculpa para vocês, tá? Mas, recapitulando o que eu estava falando antes, nós temos... todo o nosso conteúdo vai ficar disponível, tá? Aqui no Facebook e nessa cartilha que nós colocamos para vocês fazerem o download. Então, vocês vão aqui no chat, vocês vão ver ali em cima que tem o link para download, então façam download gratuito, tá? No Facebook, nós temos todos os vídeos que o Sebrae já produziu com conteúdo para vocês, inclusive nessas últimas duas semanas, tá? Nessas últimas duas semanas temos lives diárias, nós fazemos sempre às 5 da tarde. Amanhã, por exemplo, o nosso live vai ser focado no setor de agronegócios, então, o pequeno produtor do campo aí vai conseguir orientações, tá? do Sebrae amanhã às 5 da tarde e fiquem à vontade para fazer o download dessa cartilha que está para vocês aí. Recapitulando o telefone do Sebrae, 0800-570-0800, liguem, agendem sua consultoria, tirem suas dúvidas, toda a equipe do Sebrae no estado inteiro e no Brasil inteiro está atendendo de forma remota, não deixamos de atender, estamos ao seu lado, mesmo à distância. Então, por favor, entrem em contato conosco e agendem a sua consultoria que estamos à disposição de vocês, tá? Mais algum recado? Eu acho que não, né, Marcelo? Você tem mais algum recadinho para o pessoal? O recado que eu tenho é tentar utilizar esse tempo que a gente está tendo que parar as atividades normais para fazer algo, para se preparar para um futuro que vai vir e vai passar essa fase ruim e vamos retomar as atividades normais com aumento de pedidos. Então, assim, as empresas têm que estar, acima de tudo, preparadas para quando esse momento bom chegar. Então, quem hoje ficar reclamando ah, eu não consigo fazer nada porque eu não tenho capital, muitas das dicas que foram passadas aqui hoje não exigem investimento algum. São técnicas para se aplicar na empresa, tá? Então, aproveitar esse período. Excelente, Marcelo. Eu queria agradecer a sua participação. Obrigado pela presença. Obrigado pelas suas orientações. Obrigado. Obrigado também ao Carlos que esteve conosco. Obrigado ao Bernardo que segue com a gente nos comentários, tá? Então, ele está respondendo aqui para vocês. Vocês não vão ficar sem resposta. E, mais uma vez, 0800-570-0800. Liguem para o Sebrae. Agendem sua consultoria. Tudo gratuito. Estamos aqui para ajudar vocês, tá? E o nosso link do nosso site de capacitação à distância nosso EAD que é ead.sebraesp.com.br São mais de 100 cursos de capacitação gratuitos com certificados para vocês. Tá bom? Então, amanhã às 5 da tarde voltaremos com outro live focado em agronegócios. Venham assistir. Sempre tem orientação que vai servir para vocês. Mesmo que vocês não apoiem no agro algumas orientações vão servir para vocês. Então, acompanhem. participem e até amanhã. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.